Música Hoje as arquibancadas da arena poliesportiva do Amazonas estão vazias, mas o que tudo indica, no dia 15 de agosto, no amistoso masculino de vôlei entre Brasil e Estados Unidos, todos esses lugares vão estar ocupados. Na bilheteria, o aviso, os ingressos para assistir a partida já foram esgotados. 10 mil bilhetes foram vendidos em menos de uma semana. A gente ficou sabendo ontem que já estava acabando, mas conseguimos ainda. Quantos ingressos? São 13. Ah, muito feliz, a área é melhor, né? Fica mais fácil para você ver os jogadores mais de perto e o jogo também, né? Enquanto nossa equipe registrava o fim da venda dos ingressos, a Confederação Brasileira de Vôlei liberou um lote extra com 150 bilhetes. São ingressos que são reservados para patrocinadores, esses patrocinadores abrem mão deles e a gente traz para a venda. O lote extra não deu para quem quis. Achei que eu não fosse conseguir comprar o ingresso, mas consegui o superior. É uma expectativa muito grande, gerada por esse jogo e, lógico, com os campeões olímpicos, nós tínhamos a certeza que a Arena Amadeu Deixeira ia estar lotada. Para receber os mais de 10 mil torcedores, a organização da partida deve ampliar a estrutura. A gente dobra a logística, né? É o número de pessoas que a gente vai colocar para trabalhar, para receber o público da melhor forma possível, tudo dentro do Estatuto do Torcedor e para fazer desse evento um evento histórico. As duas maiores potências do vôlei mundial se encaram no dia 15 de agosto na Arena Poliesportiva do Amazonas.